Fala aí rapazes, beleza? Zorro BR trazendo mais um vídeo aí para vocês e hoje um game novo, Awakening Chaos Era, primeiras impressões que eu vou fazer desse game aqui que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então antes de mais nada eu vou pedir para vocês deixar o like e você que está chegando e é novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Ele já está disponível para download na Play Store e na Apple Store. Ele está em acesso antecipado, então é só ir lá baixar e conferir você mesmo, tá bom? Então vamos lá, bora para o game, né velho? Ele é um RPG aí no estilo GAT, então vamos conferir, eu acho que ele não está em português, tenho quase certeza disso, porque se tivesse em português já vinha já automaticamente aqui as legendas em português, né? Bora lá, está pedindo para nós escolher aqui a skill, né? E está selecionando qual, certo? Vamos ver ele aqui, segunda habilidade, mandando o solucionar logo, nossa, legal, legal, bora lá, soltar logo o especialzão, né? Caramba, mano, que da hora! Tem umas animações aí, legal pra caramba, hein, cara? Pô, caramba, legal, legal, hein? Legal rapaziada, curti mano, curti, pelo menos assim, por enquanto, né? Passiva, ataque básico e ultimate, vamos soltar logo o ultimate, né, meu amigo? É, tem um HP bem forte esse podes aí, hein? Vou soltar o especial dele, lógico. Ele é tipo um assassino, né? A ultimate dela é mais em área, né, então acho que não compensa dar ultimate dela nele. Vou usar dois. Nossa, a dois deu mais dano que a ultimate dos dois ali. Caraca, mano. Dá um ataque básico, tome. Eita, mano. Ele deu dois ataques. Na seguida, né? Um ataque básico. Acho que ela é super efetivo, né? É super efetivo no humano. Ela dá muito dano nele. Tome. Beleza. O que a gente... A gente pula, né, Rampage? Nicolaus? Nicolaus? É. 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 Então aqui eu acho que esses dois personagens aqui são os nossos personagens iniciais, não é? Dá em área. Então, ó, legal, legal. Não dá em área não, pensei que dava em área. Ele sim dá em área, ela não. Ela é single target. Galera, legal, mano. Por enquanto eu tô curtinho. Ela é bem single target mesmo. Ela não dá nem um ataque em área. É, vamos ver a ultimate dela, né, mais pra frente. Eu gosto de pegar personagens assim, nesse estilo de jogos, assim, que dá em ataque em área, né, mano. Porque, aí você já mata mais rápido, passa de mapa mais rápido também. Então fica de boa. Já era. Se tivesse um especialzão... Nossa, mano, o ataque básico desse mano aí é... 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 Pesadaço, velho. Ele dá dois ataques. E... E... Em área ainda. O ataque básico dele, mano. Ó... Ó... Nada dois ataques seguidos. Beleza. Lá em cima tem o automático e tem o VZ1. O VZ1, é claro, pra deixar o game mais rápido. Isso é muito bom pra... Passar mapa, né, farmar mais... É... Farmar também bem mais rápido. E o automático, claro... Sempre bem-vindo, né. Ainda mais nesse estilo de jogo, assim, que tem que passar mapa, abrir mapa, vixe. Então... Bem de boa. Mas só que por enquanto tá bloqueado. Os dois. As duas opções lá. Então, aí, ganhamos um herói. Três estrelas. Aqui é o... O modo história, né. O... O... O mapa que a gente vai liberando. Aqui é um tutorialzinho básico. A transação de tela tá rápido. A tela de carregamento tá bem rapidinho. Aqui são os elementos, né. Os elementos... O fogo é bom contra ar. Ar é bom contra... Acho que... Natureza, né. Natureza é bom contra água aí. E o dark é bom contra luz. E o luz é bom contra dark. Né. Beleza. Isso aí é... Suavão. Agora os games tem... Essas... Essas... Esse estilo aí. Ó, é. Bora... Deixa eu ver. Aqui, pá. É, lá no... Ah, liberou já então o especial dela. Vamos ver aí o especial dela. Se é em área... Ah, não, pô. Já usei o especial dela. É single target. Esse é o especial dela. Vamos usar o ataque básico mesmo. Então, ela é elemento luz. Eu tenho dois elementos luz. E um elemento... Fire, né. Vamos usar o ataque especial. Vamos ver o ultimate dela, rapaziada. Bora ver. Olha, que da hora, mano. Bom, isso, rapaziada. Aqui são os personagens principais, né. Os personagens, assim... É... Cocôzinho, né. Que vocês... Começa aí... No jogo. Imaginem aí o personagem aí... É... Acho que... Não sei quantas estrelas vai. Mas vai, por exemplo. Com um personagem de cinco estrelas aí, vai. Deve ser monstro, né. Ver o especial deles aí. Deve ser da hora. Com o efeito também. Ah, ela abufa lá. Ah, ela abufa lá, ó. Ela deu... Mais ataque ali. Ela é bem suporte, zona. Ela é uma suporte, mas um suporte forte, né. Dá um dano legal aí nos caras. Aqui também o elemento ajuda, né. Beleza. Recompensa. Que tá mandando voltar pra casinha ali. Vamos ver o que... Desbloqueou. O que vai ensinar pra gente. Top Hero. Regrade. Equipamento. Pra colocar o equipamento nele. Tá. Pra tá melhorando, né. Subir o nível aí do equipamento. Opa. Top. Vai. Já deu um upgrade aí no personagem. A gente tá com... Mais forte. Não quero usar o... Não quero usar o especial neles de começo. Nossa. Agora sim eu quero usar o especial dos dois. Será que eu consigo? Eu tô quase um caminho na roça, né. Mas... A casa bloquear o... 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 Vezes 1 ali pra... Pra ser mais rápida a transação aí do... De liberar de... De... De estágio, né. E o automático, claro. Tá bom. Ah-ha. Você já está pronto pra isso? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. aí vou três e os equipamentos aí beleza rapaz então aí ó já acho que liberou sumo aí eu passei acho que dois estágio lá e já liberou sumo aqui vamos ver então a gente tem um tiro aqui de graça vamos ver o que vai vir de bom velho Marquiverna é um herói raro aí um personagem três estrelas eu não sei não acho que isso aqui é meio bosta acho que é meio ruimzinho mas né mas normal então tem esse advan sumo é um sumo avançado né acho que pega personagens melhores aqui e aqui é um sumo normal e vamos ver que a gente tem um tiro E aí 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 e eu tenho que então eu tenho que pegar cristal azul aí para dar o sumo normal e cristal amarelo para dar um sumo avançado né E aí E aí e vamos ver aqui o giro então aqui é os personagens que eu peguei três 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 tudo três três ó e agora para o capítulo um de cinco E aí E aí e bom rapaziada eu já vou dando as minhas primeiras impressões aqui desse jogo tá eu curti curti curtir ele é bem simples o gráfico bem simples porém ele tem é seus efeitos de 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 especiais né de habilidades dos heróis aí bem legal eu gostei é pena que não tá em português mas isso não atrapalha né galera isso aqui não isso não quer dizer nada não atrapalha em nada é jogar o game em inglês né e olha isso mano esse personagem aqui é meio roubado pelo menos de início e eu e eu pode ser que eu traga aí mais vídeos desse jogo aqui claro se vocês gostar isso tudo depende de vocês depende do tanto de like esse vídeo aí render né então se você gostou deixa o like aí tá bom compartilha com seus amigos mostre esse game aqui para eles também tá e vamos terminar aqui essa batalha aqui quero ver o especial daqueles outros dois ali mano mano mas tá muito roubado velho esse personagem meu aqui vamos ver o especial dele ah o especial dele é ele é um suportezão né ele deu o escudo ali ele é um suporte mano ah tá de boa eu queria um personagem de ataque né mas peguei aí um personagem de suporte nossa tomou um tapa nas goela ali fi o automático eu vou liberar depois dessa fase na verdade e depois desse mapa aqui eu libero automático e eu acho que aqueles dois se eles focar os de trás lá porque eles estão nível baixo né e eu ganhei eles agora e se eles focar lá fi já é e aí e ele é todo focado em banfe ele mano e e o especial dele dá da escudo e a segunda habilidade dele dá ele cura né muito bom e E aí e e depois desse estágio a que eu vou continuar jogando depois do vídeo porque eu gostei mesmo do joguinho aqui galerinha, é bem gostosinho de jogar, a transação de tela aí é rápida, na verdade eu curto esse estilo de jogo né, me faz lembrar o meu velho Dragon Blaze que eu jogava né, e é bem da hora mano, bem da hora mesmo você não quer morrer mesmo hein mano então, é isso aí mano, o vídeo é esse, se você gostou deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse game aqui tá bom, então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu e fui Rampezes